Vem, 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 vem aquecendo a danadinha Ponga, rá, rá, relaxa a danadinha Ponga, rá, vem aquecendo a danadinha Relaxa a danadinha, aquecendo a danadinha Ponga, rá, tá na hora de aquecer a danadinha Aquece, relaxa, aquece, relaxa, vai, a danadinha Ponga, rá, ponga, rá Vem, 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 vem aquecendo a danadinha Ponga, rá, ponga, rá, relaxa a danadinha Ponga, rá, vem, 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 vem aquecendo a danadinha Relaxa a danadinha, relaxa a danadinha Ponga, rá, tá na hora de aquecer a danadinha Aquece, relaxa, aquece, relaxa, vai, a danadinha Ponga, rá, ponga, rá Aquece, relaxa, 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 relax